Atividade seminário, né, Halauia, Loron, Brunulo, Ressin, Rua Fulang, né, e a Hotel Novo Turismo, Bidau, Lecidere, Dili. Diretora Zeral Política, Planeamento e Inclusão, Odelia das Dores Atetem, seminário, né, Hanissan Chave, Importante, Idaba, Ministério da Educação, Tamalihusi, Fórum, Idane, Entidade, Hoto, Bele, Tauamutuk, Nia, Ideia, Hode, Bele, Resolve, Problema, Hoto, Nebemak, Durante, Nia, Educação, Assoro. Tauamutuk, Nia, Importante, Tevez, Tauamutuk, Hanoi, Ideia, Não, Recomendação, Música, parte de Cira, Rote, Podia, Dia, Base de Dados, Educação, Nia. Tauamutuk, Nia, Tauamutuk, Tauamutuk, Nia, Ben, Hanoi, Azeite, Transformador, Cira, Ucisa, Cira, NB, Desenha, Sistema e Dané, Departamento de Mins, Cira, NB, Financia, Sistema e Dané, Trabalho, Cira, Cira, NB, Usa, Sistema e Dané, Escola, Cira, Cira, NB, monitoriza a implementação do Sistema e Dané, Sociedade Civil, Nói, Zios, e Tauamutuk, Hanoi, Oi, NB, Finalidade, Nesta Vida, Dê, NB, Azeite, NB, Sucesso Universal, para a educação, e NB, com qualidade, Azeite. Além de NB, Ministério da Educação, nos criou na tecnologia informática, no comunicação, ato desenvolve o sistema de tecnologia e o Ministério da Educação, onde for apoio o Ministério ato ralou serviço o dia clutão. O Ministério da Educação aprova a política e a tecnologia informática na comunicação de educação. NB, fordalam, ato desenvolve o sistema de tecnologia e liu instala a infraestrutura ato apoio técnico necessário ato promove a implementação, não sustenta pedagógica, moderno, não assegura gestão educativa ou efetiva. A política de educação identifica outra estratégia e implementação, e aposta para elementos importantes do todo, na Raneça. Estabelecimento de base de NB, sem facilitar o processo de monitorização, para a necessidade de formação de professores iranianos, estabelecer e ato assegurar o processo educacional, não estabelecer sistema de apoio de transparência e efetividade, incluindo monitorização e repolhamento de dados. Atividade Seminário, né? Getamos participação com o representante Embaixador de Austrália, parceiro nacional no Internacional Sira, no atividade refere-se-hala durante o ano de Rua Nilarang. Xenia Fernandes, Zaymi dos Santos, Xiemen.